Muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa tarde, boa noite para todos vocês aqui que estão escutando independente de horário, ok? Na madrugada após a formação da zona de risco, Caio e Breno voltaram a brigar. A nova discussão começou quando Haddad questionou o oficial do exército sobre o acordo que ele fez com o ator. Houve aquele aperto de mão, ok? Caio não respondeu a pergunta e Breno interferiu na conversa. O ator revelou que o oficial do exército apertou sim a mão dele ao dizer que, na verdade, o nome de Haddad. Os rivais se desentenderam mais uma vez, ok? E Caio foi chamado de menininho e criança ao encerrar o atrito, Breno disparou. Tá aí, desmascarado, ok gente? Então tá aqui gente, olha só que situação. O Caio aqui, o Breno, por assim dizer, o Breno, que digo né pessoal, ele acaba entregando para Haddad um dossiê completo do Caio. Que dossiê é esse? Um dossiê, gente, que desmascar o Caio, que coloca Caio em maus lençóis, em uma situação bastante caótica com João Haddad. Por quê? Porque o Breno disse que Caio estava se fingindo, mentindo para o João Haddad, dizendo que ele é amigo, que é aliado, que está jogando com o João Haddad. E aí o Breno disse que Caio está mentindo para o João Haddad. E ainda entrega aqui galera, um dossiê, aonde ele afirma que o Caio, né, o Caio fez uma estratégia aí, quando ela era dona da casa, e disse que queria colocar o Haddad na zona de risco. Daí então o Haddad ficou surpreso com aquela informação que ele obteve com o Breno, né gente, com relação ao Caio, né. E ficou ali, estarrecido com essas informações, porque são informações aí que, na verdade, né, alugou praticamente o triplex na cabeça do João Haddad, ok. Então não sei se é a estratégia do Breno, ok, para que venha derrubar o Caio dentro do jogo, ou se ele está, digamos que, falando, né, a verdade com relação a essas informações. Tudo indica galera, que Haddad acreditou na informação, Caio disse que o Breno é ator, que o Breno está mentindo. E aí o Caio ainda chama Haddad para conversar, e disse, vamos conversar Haddad, que eu vou te explicar melhor a situação, explicar sobre a veracidade dos fatos, o que realmente ocorreu nas conversas. E o João Haddad ficou ali tão, digamos que, chateado com a situação, foi cuidar do Fernando, né galera, foi dar apoio ao Fernando e não quis muito escutar o Caio. Bom, o Breno acaba desmascarando o Caio, por assim dizer, né galera, situação bastante complicada, galera. E hoje tem, digamos que, prova da virada, vamos ver o que vai acontecer, porque um dos competidores vai sair aí, pessoal, dessa zona de risco e colocar alguém no seu lugar. Então, cabeças vai rolar, isso podemos esperar aqui dentro do jogo. Anny, Fernando ou Rambo, galera, quem se escapa aí nessa prova da virada? Quem vocês acham que vai se escapar aí? Bom, que vence o melhor, né pessoal? Então, comenta aqui gente, vocês acham que Caio um cara falso ou vocês acham que Caio um cara verdadeiro, íntegro e reto em suas ações? Comenta aqui que eu quero ver o seu comentário e daqui a pouquinho voltamos com mais informações quentinhas para vocês, ok?